1953, um ano marcante para a economia e para as comunicações no Brasil. No dia 17 de junho daquele ano, às sete e meia da noite, o país conhecia a primeira edição do repórter ESSO, produzida para a televisão brasileira. No dia 27 de setembro, Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, inaugurava a TV Record, a segunda emissora de TV do país. Pouco depois, no dia 3 de outubro, Getúlio Vargas criava Petrobras, empresa que se tornaria uma das maiores petrolíferas do mundo e um dos alicerces da economia nacional. Foi também em 1953, na pequena cidade de Caratinga, em Minas Gerais, que nascia uma menina, filha de pastor presbiteriano e de uma professora primária, que nem imaginavam o quanto a vida de sua pequena Miriam estaria relacionada àqueles fatos tão grandiosos e marcantes daquele ano, ligados à economia e às comunicações. Miriam de Azevedo Almeida Leitão, cresceu em Caratinga e já na sua juventude, dava amostras do seu caráter forte e determinado. Aos 18 anos, mudou-se para a Vitória no Espírito Santo, onde iniciou sua carreira no jornalismo como estagiária na tribuna de Vitória. A mudança para a capital aguçou ainda mais o seu senso crítico e o modo de enxergar a vida e os problemas sociais. Mesmo estando no auge da ditadura militar, a jovem Miriam logo se engajou no movimento estudantil capixaba, chegando a ser presa aos 19 anos, quando estava grávida do seu primeiro filho. Em 1977, foi para Brasília, onde trabalhou durante cinco anos como repórter de assuntos diplomáticos para a Gazeta Mercantil. Os caminhos de Miriam, no entanto, atrariam a São Paulo na primeira metade dos anos 80, colocando-a na redação de uma das principais revistas do país, a revista Veja. Foi ali também que Miriam Leitão conheceu de perto o veículo que, anos depois, daria a ela visibilidade nacional, a televisão. No grupo Abril, Miriam Leitão atuou como repórter na Abril Vídeo, que produzia programas que eram transmitidos pela TV Gazeta. Em 1985, Miriam Leitão seguiu para o Rio de Janeiro quando começou a escrever sobre economia no Jornal do Brasil, um tema que encontrou eco no caráter da jornalista determinada e inconformada com o óbvio e que a transformaria numa das maiores e mais respeitadas especialistas do jornalismo econômico do país. A consolidação de sua carreira acontece em 1991, quando é contratada pelas organizações Globo e em seus veículos ganha notoriedade nacional. Passa a escrever para o jornal O Globo, faz comentários na rede CBN de rádio e análises nos jornais da Rede Globo e Globo News. Miriam Leitão é a primeira jornalista brasileira a receber o prêmio Maria Moors Cabot, oferecido pela Escola de Jornalismo da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, colecionou títulos, prêmios e reconhecimentos como o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo Econômico em 2004, Jornalismo Econômico em 2007 pela Ordem dos Economistas do Brasil e Jornalismo Econômico Ibero-Americano em 2012, entre outros. Ao todo, foram 24 prêmios de jornalismo recebidos ao longo de sua brilhante carreira. Em 2013, conquistou ao lado do renomado fotógrafo Sebastião Salgado Prêmio ESSO de Informação Científica, Tecnológica ou Ambiental, com a reportagem Paraíso Sitiado, publicada no jornal O Globo. É a mais premiada jornalista da história do troféu Mulher Imprensa, com oito premiações. Mas o talento de Miriam Leitão também se estende à literatura. Ela é autora do livro Convém Sonhar, pela editora Record. Em 2012, recebeu o prêmio Jabuti, na categoria Livro-Reportagem e Livro do Ano, com a obra A Saga Brasileira, A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda. Em 2013, Miriam Leitão inicia-se na literatura infantil com a publicação de A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, iniciando assim uma nova trilha, que, por certo, também será coroada de êxito. Pelo seu empenho em traduzir para o cidadão comum os complexos cenários da economia, pelo exemplo de seriedade e compromisso com a verdade, pela contribuição para a consolidação de um jornalismo econômico responsável e imparcial, a Mega Brasil e os profissionais de comunicação concedem a Miriam Leitão o Prêmio Personalidade da Comunicação 2014. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?